Boa tarde senhoras e senhores! E aí rapaziada, tudo suave na nation? É, eu tô ligado, o áudio só tá saindo de um lado do fone de ouvido, tô ligado, tô ligado. Se você estiver usando no celular, tiver no fone de ouvido, você só vai ouvir de um lado mesmo. É, problema no microfone, mas por enquanto é o que tá tendo, tá ligado? Depois eu compro outro, mano, na hora que der. Momento era daquele jeito. Fui ali fazer uma cobrança de leve, mas tem dias que o cara desapareceu, mano. Oh, mano, Juninho, você viu o opalão, carro preparado pra competição, ali é só nave que faz mecânica ali, filho. Pro Master do parça meu ali do Juninho. É, então, mano, fui ali fazer uma cobrança, mas tem dias já, mano, que eu tô indo todo dia e o cara sumiu, velho. Sumiu. Agora, sabe cobrança que eu fui fazer? Lembra? É, alguns anos atrás, quando o cara fez uma bagunça na minha moto? Eu vou colocar o vídeo na tela aí pra aparecer, ó. É esse vídeo que tá aparecendo na tela aí. Entendeu? O cara riscou tudo o tanque da moto, riscou aqui a lateral, jogou a moto no chão, quebrou aqui a asa lateral, aqui a aba lateral, e por isso que eu fiz o grafite, né, mano? A gente fez, fiz uma reconstrução da aba aí, e aí como nunca eu ia achar uma tinta igual, né, mano? Então eu fiz esse grafite aí da lateral aí, por conta dessa zoeira aí, dessa fita que o cara zoou aí. E o que que acontece? Passaram-se três anos, mas eu achei o cara, né, mano? Então eu cheguei lá de boa, troquei ideia de boa com o cara, né, mano? O cara me explicou o motivo pelo qual ele fez o que fez. O cara falou, ó, mano, na época eu... Na época aí eu era usuário de drogas e pá, e tava bem louco, e aí eu vi a moto e, mano, sei lá o que deu em mim, eu resolvi zoar o bagulho, e zoei, mano. E assim, falei, beleza, mas e aí, como é que você vai pagar o bagulho? Aí o cara falou, ó, mano, não posso pagar de tal forma. Eu falei, beleza, então o cara tá pagando, já tem alguns meses, então o mundo tá pagando aí o que eu gastei na reforma da moto, tá ligado? Mas por que que eu falei isso pra vocês? Por que que eu tô falando isso pra vocês? É... porque assim, tem um dito popular, mano, que os caras falam aí aqui se faz, aqui se paga, tá ligado? É... na Bíblia, mano, a gente chama isso de lei da semeadura, tá ligado? Deus permite, Deus é tão bom, mano, que permite que você semeie o que você quiser, parça. Olha, tô com um capacete aqui no braço, será que vai passar aqui sem roscar o capacete? Então, Deus é tão bom que ele permite que você semeie o que você quiser. Só que tem um problema, não tem como você semear coisas ruins e colher coisas boas. É tipo assim, não tem como você plantar batata e querer colher melancia, né, parça? Se você plantou coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Se você plantou coisa boa, consequentemente, vem coisa boa pra você, entendeu? Tô com o capacete aqui, ó, pra nós irmos buscar o mini Durão, Durão Júnior, na escola. Então, assim, né, mano, o que eu tô querendo dizer com isso, com tudo isso? Hoje eu fiz uma publicação no Facebook e, assim, uma porrada de gente concordou comigo que eu falei, assim, que a motofilmagem no Brasil tá me decepcionando. Tá cada dia tomando uma proporção, assim, cada dia pior, velho. A motofilmagem tá indo cada vez mais pro buraco, tá ligado? É tipo assim, só se fala, desculpa a palavra, mas só se fala merda nos vídeos. Ninguém fala nada de bom, mano, ninguém fala nada de proveitoso, ninguém fala nada de benefício, tá ligado? Ninguém fala nada que vai acrescentar na sua vida. O palavrão é mato, tá ligado? O palavrão é mato, velho. Todo mundo é palavrão adoidado, mano, entendeu? E eu acho bem louco porque na palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração tá cheio, né, mano? E o cara só fala palavrão, mano, significa o quê, então? Entendeu? Não é eu que tô falando a parada, é eu que tá escrito na Bíblia. A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração, se o cara tá falando palavrão adoidado, significa o quê, mano? Então deixa pra lá. Mas pior do que isso ainda, pior do que um monte de palavrão, pior do que o cara só falar besteira e não falar nada de proveitoso, é neguinho, tá ligado? Se achando o expert da pilotagem, tá ligado? E só faz cagada no trânsito. Mano, ó, eu vou citar um exemplo bom. Eric 99. Eric 99 é um baita de um piloto, exímio piloto, cara. Eu tô pra dizer que hoje, dentre os motofilmadores de rua, ele é o melhor piloto entre todos nós, entendeu? Eric 99 é um exímio piloto. Cara, e eu não vejo ele fazendo loucuras no trânsito. No trânsito, assim, tipo assim, eu não vejo ele fazendo loucura, loucura mesmo, assim, que nem eu tenho visto os moleques aí, cara, de motão, de motinha, seja do que for. Os moleques arriscando tudo mesmo, arriscando a vida mesmo, assim, de uma forma que você fala, meu Deus, cara. Entendeu? E se achando bonito, velho. Entendeu? Mano, olha só. Olha o exemplo daquele cara que bateu na caçamba, né? Eu estive até trocando ideia com ele e ele falou que eu podia até colocar as fotos dele, mas eu não vou colocar, não. Entendeu? No vídeo. Mas olha o exemplo daquele cara da caçamba, velho. Se aquele cara da caçamba tivesse um pouquinho mais de boa, um pouquinho mais de boa, não teria acontecido. Mas mesmo se ele tivesse naquela vibe que ele tava lá, naquele pique louco que ele tava ali, se ele não tivesse, se ele não tivesse, tipo, é... Valeu, tiozinho. O tiozinho tá bem louco pro lado de Baguidão. Se ele não tivesse, tipo, sido mal educado e virado de costas pra pista, pra mostrar o dedo, mano, pra xingar o cara, ele não teria batido na caçamba. Entendeu? Então, velho, é uma parada assim. O que que virou a motofilmagem no Brasil? Entendeu? Você vê que tem dias que eu não faço vídeo, é porque, tipo, eu perdi o pique, velho. Perdi a vontade, porque... Mano, sei lá, os caras ficam só fazendo besteira, fazendo a loucura. É, graças a Deus, tem uns caras que tão se levantando aí, que nem o meu amigo Sandrão comigo é assim, né? É... Graças a Deus, tem uns caras que tão se levantando aí, tio Lu, Jeff, Motovlog, né? Que tão se levantando pra fazer a diferença, mas... Mano, tá embaçado. A motofilmagem tá embaçado. O cara acha que o cara vai ficar famoso, famosinho e tal. É fazendo isso, arriscando a vida e servindo de exemplo pra... Pra outros meninos também arriscarem a vida, mano. Entendeu? E aí tá embaçado. Cadê meu pivete? Ó os moleque ali logo dando umas empurradas um no outro. Cadê o meu? Só falta o meu já ter pegado o ônibus e ir embora pra casa, né, mano? Ele... 5h55 o horário dele sair. Será que ele já pegou o busão e já foi embora? Entendeu? Então, é embaçado. É... Sabe, a motofilmagem no Brasil tá indo de mal a pior. E assim, cara, eu tenho medo do que possa acontecer daqui pra frente. Porque, mano, na boa, tá ligado? Na boa, na boa, eu já cansei de falar isso. Mas nós, quando colocamos um capacete com o raio de uma câmera pendurada, nós nos tornamos formadores de opiniões. E as pessoas querem ser igual a nós. Querem fazer o que nós fazemos. Então, eu te pergunto aí, você que é motofilmador, que só tá fazendo besteira, mano. Você tá construindo o quê? Entendeu? Lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Aqui se faz, aqui se paga. Como diz no ditado popular aí. Então, velho, cuidado, mano. Na boa. Porque depois, mano, neguinho se mata aí. Neguinho se mata aí. De moto fazendo loucura. Que nem já houve alguns. Eu não vou citar nome pra depois neguinho não vier falar besteira pra mim aí nos comentários. Que ultimamente eu ando bem sem paciência, entendeu? Então, eu não vou ficar citando nomes. Mas depois neguinho se mata. Aí, depois que o cara se matou fazendo besteira no trânsito aí. Aí, recebe aquele monte de homenagem. Ô, mano, o cara era gente boa. Não sei o quê e tal. Velho, eu tô vendo vários morrendo. Vários morrendo. Entendeu? Vários dos caras da hora. Mano, uns caras gente boa. Uns caras firmeza. Só que fazendo besteira. E acabam se dando mal. Enfim. Então, é isso. O recado tá dado. Espero que isso entre no coração de alguém. E que o cara, pelo menos, na hora que estiver filmando, quer fazer loucura, mano. Faz loucura doidado, tá ligado? De vez em quando eu também gosto de fazer as minhas. Só que na hora que eu tô acelerando que nem um louco. Eu não fico mostrando isso em vídeo pra servir de exemplo pra outras pessoas. Então, tomara que isso entre no coração de alguém. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.